Mais uma é... Eu conto até três pra te ver aqui na sala Tô até com saudade da sua risada E você dava aqui sozinha Quando estava comigo Isso tudo mudou, mudou Porque tudo acabou, acabou Eu não sei te explicar Quem sabe o tempo dirá Essa saudade dói, dói, dói Esse orgulho bobo destrói Eu já nem sei o que fazer Vou beber pra te esquecer Essa saudade dói, dói, dói Esse orgulho bobo destrói Eu já nem sei o que fazer Vou beber pra te esquecer Pra te esquecer Eu já nem sei o que fazer Eu já nem sei o que fazer Eu já nem sei o que fazer